A Becasa TV vai mostrar para vocês a nova coleção de tendências 2019 da Leroy Merlin, que será lançada agora em dezembro. Olá pessoal, eu sou a Débora, gerente de tendências da Leroy Merlin, e hoje vou apresentar para vocês a coleção industrial e neutro, que está sendo lançada agora em dezembro. Falando do nosso tema industrial, a gente está falando de uma coleção que foi desenvolvida para quem busca uma decoração moderna e reverente. Esse tema foi inspirado nas estruturas dos galpões de Nova York dos anos 50, 70, e aqui a gente vê uma história bem urbana para quem vive e ama as grandes cidades. A cartela de cores tem tons sóbrios, com foco no acabamento preto fosco. O destaque aqui está nas estruturas tubulares, na fixação com plange, nas estruturas expostas, como os pendentes, e a estética industrial e de fábrica. Os revestimentos e papel de paredes retratam tijolos aparentes, cimento queimado e azulejo de metrô. O industrial trabalha com o conceito de materiais básicos e reutilizados para uma casa moderna, funcional e democrática. O termo anelto é para um consumidor casual que tem preferência em uma decoração clean, moderna e sem muitos elementos. A cartela de cores traz cores neutras, com dois tons de cinza, o branco e o amarelo ácido, que foi aplicado nos detalhes dos produtos decorativos para dar um diferencial moderno. Os elementos geométricos e as formas de colmeia aparecem nos revestimentos, papel de paredes e nas almofadas. Os produtos em feltro e madeira clara aplicados a prateleiras e cestos são destaques nessa coleção e coordenam perfeitamente com os tapetes e vasos, com desenhos esfumaçados. O conceito aqui é trazer uma coleção prática, funcional, com apelo decorativo atrativo e bem moderno. Então vem conhecer nossa coleção de tendências da Leroy Melim, está disponível em todas as nossas lojas e também no nosso site. Fique ligado em nosso canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades da Abre Casa TV.